Paula participou do BBB 18, não ganhou, mas ficou em quarto lugar, mas saiu amada por muitas pessoas e com um fã-clube maravilhoso. Verdade. Eu peguei algumas perguntas, como eu já falei antes, e eu vou fazer essa pergunta agora pelo pessoal. Eu gostaria muito de agradecer aos Intocáveis, que são maravilhosos. Eu também faço parte desse fandom, tá? Licença. Arrasou. Vamos lá. Paula, assim, você saiu do BBB já e já começou imediatamente a trabalhar. Você, com sucesso lá dentro e aqui fora, imediatamente você começou a ter trabalhos, public posts, presença VIPs. Eu quero saber, qual o segredo, qual a fórmula do sucesso, desse sucesso que você está fazendo? Bom, eu não sei se eu estou fazendo sucesso, não, mas eu sou uma pessoa que gosta muito, eu gosto muito de trabalhar. E eu valorizo qualquer trabalho, entendeu? Eu não acho que tenha algum trabalho que não seja digno. Qualquer forma de trabalho é legal. E no país, na forma que está, eu acho também que a gente tem que... Eu estou selecionando os meus trabalhos, mas eu também tenho que me manter. Então, assim, eu não estou desperdiçando tudo. Eu estou filtrando de acordo com aquilo que eu acho que tem a ver comigo, mais ou menos assim. Mas eu não estou deixando de fazer nada, entendeu? Eu quero aproveitar, eu quero conhecer também as novas áreas, porque tudo para mim é novo. Então, eu estou aproveitando assim. Ah, tem uma presença VIP. Eu nunca fiz presença VIP na minha vida. Então, eu estou pegando para conhecer. Ah, tem um public post. Eu nunca fiz também. Então, assim, eu estou começando, estou pegando várias coisas para eu conhecer. Como eu falei, eu não tenho nenhum tipo de preconceito contra nenhum trabalho, nada. Então, eu sou aberta a conhecer novas áreas e tudo. Eu estou pegando tudo que está aparecendo assim para conhecer um pouquinho, mas coisas que têm a ver comigo, que eu acho que eu me identifico melhor. E o melhor, faz tudo isso e faz tudo isso maravilhosa e arrasando como sempre, tá? Suiza. Sim, assim, você, em algum momento da sua vida, antes de você entrar no Big Brother, você já pensou em ser famosa, em ser conhecida pelo grande público? Não, na verdade, não. Eu nunca, tanto que, assim, eu acho que quando a gente já tem, almeja uma coisa dessa, a gente começa desde novo a estudar para isso, a fazer curso, alguma coisa. Eu nunca me envolvi com nada que me levasse a ser conhecida como atriz, modelo, foto, sei lá, o que fosse. Eu nunca estudei para isso e nunca almejei isso na minha vida, não. Isso foi consequência do programa, mas o meu objetivo com o programa também não era esse, assim. É porque eu sou muito competitiva, eu gosto de jogo, eu gosto de gente. Então, era uma competição única, que não tem onde eu participar de outra, porque, por exemplo, vôlei, eu jogo um campeonato aqui no bairro, eu jogo um campeonato oficial, eu tenho vôlei, eu posso jogar em vários lugares. O Big Brother, o único lugar que eu posso jogar esse jogo é lá dentro. Verdade. Então, o meu objetivo com o programa era o jogo mesmo, o game, viver essa experiência. A fama veio como consequência, poderia vir ou não, né? A gente não sabe se você entra lá sem saber se você vai sair bem vista ou não. Então, assim, foi um risco, mas eu estou curtindo muito. Mas saiu bem vista, saiu maravilhosa, saiu com um monte de fãs que te amam, que te adoram, inclusive eu sou um desses. E, assim, sempre com a fama também vêm as críticas, mas às vezes são críticas que abalam de alguma forma a pessoa, mas também críticas construtivas. Então, para saber, assim, como você lidar com tudo isso e se você se incomoda com as críticas? Bom, quanto a uma crítica para fazer com que eu cresça, eu acho muito legal. Agora, quando é uma crítica só para me diminuir ou para, eu não sei, exaltar algum defeito, que não vai levar a nada, aí eu acho que eu não... É, porque é uma coisa vazia. É mais para tentar te ferir de alguma forma mesmo. Por exemplo, quando é um fake que vem me criticar, eu já bloqueio logo. Porque se a pessoa não tem nem coragem de colocar a própria cara para falar o que pensa, vamos supor, ah, eu quero falar alguma coisa para ela. Ela precisa fazer um fake para vir me xingar, eu já não dou nenhum crédito aí, eu já bloqueio. Várias pessoas falam, ah, Paula, é só criticar ela que bloqueia. Não, eu bloqueio os fakes. Porque eu acho que se a pessoa tem a coragem de vinte apontar algum defeito, ela tem que pelo menos ter a humildade de colocar com a cara dela, né? A primeira coisa. Segundo, quando eu vejo que é uma crítica maliciosa, realmente eu acho que não acrescenta ninguém a nada, não é só a mim. Sempre que você vai criticar alguém, eu acho que tem que ter um fundamento, com o objetivo de melhorar. Você simplesmente querer denegrir a imagem da pessoa, ou falar uma coisa ruim de graça. Então, assim, no início eu tive dificuldade de entender, porque o volume é muito grande e é gratuito. Verdade. Nem sempre as pessoas criticam ou fazem algum tipo de observação para te ajudar. A maioria das pessoas falam, assim, que querem te magoar, falam com esse objetivo mesmo. Então, como isso nunca aconteceu na minha vida antes, a gente recebe crítica, mas é coisa assim, aleatória, né? Não dessa forma. Eu tive que começar a assimilar isso de forma melhor. Eu demorei um pouquinho, mas eu sou aberta à crítica, assim. O tempo que vem me falar uma coisa que eu possa melhorar, eu falo, eu não tô achando que tá legal o jeito que você tá postando as fotos no seu Instagram. Tenta melhorar dessa forma. Aí eu, olha, realmente isso aqui eu posso melhorar. Ou não, isso aqui é porque é o meu jeito mesmo de ser. Algumas coisas, assim, eu tento absorver o que me passa, né? De uma forma legal que eu possa evoluir. Agora, crítica só pra jogar a gente no chão, eu realmente acho desnecessário. Tá tudo bem, gente? Tá travando não, né? Não sei. Pra mim tá ok. E assim, quando eu fiz o post, assim, que você, a primeira entrevistada, a convidada do Entrelab, assim, vieram sempre ter aquelas pessoas que vão criticar. E assim, eu li, só que assim, eu nem peguei pra mim, sabe? Eu fui excluindo, porque eu não sou obrigada a ouvir ninguém dizer nada. Principalmente gratuito. Se fosse uma coisa construtiva que vai te ajudar de alguma forma, até que vai valer a pena. Mas como não, assim, eu nem dou aliança, nem bloqueio. Bloqueio também, né? Furo logo, porque eu não vou dar audiência pra esse povo, não. Eu também tô bloqueada. E assim, você também se mostrou ser uma mulher, assim, muito moderada, muito forte, muito segura de si. E isso você sempre passou lá dentro da casa. E assim, como você se tornou essa mulher forte? Como você se tornou essa mulher, assim, empoderada? Que quer o que quer, fala o que quer, que é você mesma. Bom, eu acho assim, na verdade, eu acho que toda mulher já nasce empoderada. O que acontece é que a sociedade tem julga, né? Tem o preconceito, tem o julgamento, tem tudo. E as mulheres assimilam isso, às vezes, e se sentem mal, e se sentem inferiores, ou se sentem chateadas, tristes, e não batem de frente. Aí acaba que fica mal, aí não... Porque eu acho que pra você combater isso, e poder demonstrar que você tá bem consigo mesma, é uma coisa de dentro mesmo. E quando vem a sociedade, que é um mundo gigante, e te diminui, é difícil você ter força pra bater de frente. Então, o que eu acho, assim, eu sempre fui muito independente. Eu acho que é mais ou menos um pouco da minha personalidade mesmo. Eu sempre fui muito independente. E eu acho que, por mais que as pessoas tenham opinião sobre mim, eu acho que todo mundo, cada pessoa, sabe o que é. Cada um sabe quem é. Tipo assim, os alunos que tem, de qual família que vem. Então, você não tem que se importar muito com o que as pessoas falam, a não ser que esteja uma coisa boa. Então, eu acho que eu já vim com isso de mim. E o que eu poderia falar pra todas as mulheres, e as pessoas em geral, né? É que todas as mulheres são poderosas, sim. Que elas podem ser fortes, sim. E o que elas têm que fazer é se igualar. Elas se sentirem mesmo iguais a qualquer outra pessoa. Homem, mulher, qualquer pessoa. Toda mulher, ela tem o poder já. Então, eu acho que é porque isso aí, a gente já tem que se sentir poderosa. Você não tem que estar no padrão de sociedade, você não tem que estar no padrão de estética, não tem que estar no padrão financeiro de ninguém. Você não tem que estar em padrão nenhum. Você tem que ser feliz com o seu padrão. Buscar o seu padrão. Se você quiser ficar loira como eu, se você quiser fazer uma plástica, se você quiser ficar magra, se você quiser ser machinha, você pode ser do jeito que você quiser, tendo que você tem que estar feliz consigo mesma. Eu acho que é mais ou menos isso. O que importa é você estar seguro de cinco meses, de você mesma. E já pensou se o mundo fosse igual a todo mundo? Ia ser uma porcarinha. Ia ser uma amenda, não. Ia ser uma chatíssima, uma monotonia. Verdade. Eu acho que o que diferencia, o que faz o mundo ser assim, diverso, é a diversidade, a diferença, porque ninguém é igual a ninguém. Tem semelhanças, mas não tem saudades. É por isso que eu te falei, eu gosto muito de gente. Eu acho que cada pessoa é um mundo. Não existe ninguém igual, né? Então, cada pessoa é um mundo. Eu gosto muito de ouvir, eu gosto muito de conhecer pessoas. Eu acho que todo mundo te agrega de alguma forma, assim. Todo mundo tem um lado bom, todo mundo tem um lado difícil, tem seus problemas e tal. Então, assim, eu gosto muito de conhecer gente. Só que eu acho que, falando principalmente das mulheres, que eu sou mulher, né? Falando assim, eu acho que as mulheres, elas têm que se unir mais e se sentir mais seguras mesmo, porque elas podem tudo realmente. Se unir mais, parar de criticar umas a outras, porque a maioria das mulheres recebem são das de próprias mulheres. Então, assim, chega disso, dessa disputa exagerada entre mulher e mulher, porque cada uma é maravilhosa do seu jeito, gente. Então, bora ser feliz, porque a gente feliz não enche o saco. Isso, arrasou. Sim, Paula. É assim, você vai se for de um programa que tem, assim, uma audiência muito grande, que todo o Brasil vê, até mundialmente. E eu gostaria de saber, assim, se você se incomoda em ser chamada de ex-BBB. Se você se sente de alguma forma, assim... Não. O Big Brother, para mim, foi como se fosse uma escola de autoconhecimento. Eu tenho o maior orgulho de ter participado. Primeiro, porque é dificílimo entrar no programa, né? Muita gente faz inscrição. Para você estar ali, você ser selecionado, só de estar ali dentro já é uma conquista grande, eu acho. Tenho o maior orgulho de ter participado do programa, principalmente por tudo que me trouxe. Eu estou conhecendo um mundo novo, conheci pessoas novas, estou recebendo uma energia muito boa dos meus fãs, que eu nunca imaginei que eu teria fã na minha vida. Então, assim, eu tenho o maior orgulho. Como me chamam de ex-atleta, ex-jogadora de vôlei, me chamam de ex-BBB. É a mesma coisa, é uma etapa que eu vivi na minha vida e eu tenho o maior orgulho de ter participado. E isso também foi uma coisa que trouxe coisas maravilhosas, né? Sim, demais. Muito coisa boa. Que apresentaram coisas na sua vida. E assim, assim que você saiu do programa, você assinou o contrato com a Rede Globo, a maior mistura do Brasil. E assim, normalmente, você assina o contrato com a Rede Globo os preços finalísticos. E você sai em quarto lugar e assinou o contrato. Assim, já tem algum projeto em vista com a Rede Globo? Eles te prometeram uma coisa? Você está planejando alguma coisa? Ou você não pode contar nada? Não, na verdade, a gente não tem nenhum projeto em vista. Eu acho que eles acharam, não tem nada assim, eu sou hoje contratada da Globo, então eu fico disponível para qualquer evento que eles acreditam que eu possa trabalhar e tudo. Mas como eu falei, eu nunca estudei para isso também. Nunca me preparei para ser atriz ou ser apresentadora ou ser jornalista, o que for, nunca estudei para isso. Para eu fazer alguma coisa dessa, eu acho que eu tenho uma boa desenvoltura para algumas coisas, mas eu tenho que aperfeiçoar muita coisa, você tem que estudar muita coisa, saber um pouco mais da área, porque também tem um pouco de dom nisso, quem é ator, por exemplo, claro que estudando a gente pode melhorar, mas é uma profissão muito difícil. Eu acho assim, seria um pouco de prepotência da minha parte também eu achar que eu posso ser qualquer coisa, sendo que eu nunca estudei para isso, nem nada. Eu acho que as coisas vão devagar, mas eu não tenho nenhum projeto com a Globo fixo, nada, a gente tem o contrato, mas eu estou bem feliz, eu conversei com o pessoal do video show esses dias, a gente tem contato, eu conversei com o diretor também do programa, eu tenho contato com eles, a gente se fala e tudo, mas eu ainda não tenho nenhum projeto certo em vista não. Mas inclusive, você fez uma matéria para o video show, que eu achei maravilhoso, eu acho que você tem um dono da comunicação, muito comunicativa, sabe falar, eu acho que você sabe falar com o público em geral, você merece estar na TV. Essa matéria do video show foi super legal, porque foi com a seleção brasileira, tinha meninos que eu já conhecia lá, eles me deixaram bem à vontade, falaram para eu improvisar perguntas, para eu poder fazer da forma que eu achasse melhor, então assim, foi um desafio para mim também, que eu fiquei muito feliz, porque tudo foi meio no improviso, com eles filmando, eles tinham um roteiro assim, do que eu ia fazer o treino, algumas coisas que foi até surpresa, que eu não sabia, mas as perguntas mesmo, eu fiquei livre para fazer qualquer pergunta que eu quisesse, tudo, então assim, eu achei que para a primeira entrevista foi legal, eu anotei várias coisas que eu percebi que eu poderia melhorar, que eu assisti depois a entrevista algumas vezes, então assim, mas foi o primeiro trabalho, eu gostei muito. E como você disse, arrasou. E assim, você, querendo ou não, você está faturando muito bem após o programa, com as coisas de trabalho, como eu falei, publi, presença, como você está administrando tudo isso, como você está colocando em ordem esse faturamento? Bom, é assim, eu sou formada em administração. É verdade. na minha empresa, quando eu trabalhava regularmente, lá todos os dias, eu trabalhava no setor financeiro, eu era diretor financeiro. Então, tipo assim, nessa área, é ok. E eu tenho o meu pai, que está me ajudando muito com isso agora, e o Leandro também, que está fazendo as negociações, me ajudando muito com isso também. Então assim, eu já tenho uma base de conhecimento, porque eu trabalhava no setor financeiro da minha empresa, assim, querendo ou não, eu tenho conhecimento disso, mas eu tenho pessoas me assessorando também. Então, está tudo certo, está ok. Está tudo certo, tudo ok. E assim, Paula, a cada dia que passa, você ganha mais seguidores, você ganha mais pessoas, assim, que te amam, que te apoiam em tudo. E assim, você tem quase 13 milhões de seguidores no Instagram. Não, mas eu falo assim, não seguidores, acho que fãs também, porque eu acho que seguidores é uma coisa e fãs é outra, e você tem tudo isso junto. E eu queria saber o que você pensa, assim, do grande alcance que você tem do público, o que você acha disso tudo, você está, o que você está achando? Bom, eu fiquei meio impressionada quando eu saí, porque eu tinha muito medo de sair da casa, eu tinha muito medo, porque eu não sabia como eu estava sendo vista, né, e como era tudo novo para mim, eu estava com muito receio. Quando eu saí, quando eu vi aquele tanto de gente, e aí eu comecei a conversar, porque eu sou muito próxima dos meus fãs, eu tento manter o maior contato que eu tenho, que eu posso com eles, principalmente pessoalmente, porque eu tenho muita dificuldade ainda com rede social, estou aprendendo a mexer, só tem dois meses que eu saí do programa, então eu estou, assim, aprendendo, eu vejo muita blogueira, eu leio um pouco, estou aprendendo a lidar com isso ainda. Mas com os fãs, eu curto muito pessoalmente de conversar com eles, e eu tenho um feedback muito legal, assim, eu vejo que os meus fãs se parecem um pouco comigo, é um pessoal, é, sempre tenho uma ou outra pessoa, assim, mas falando da maioria de todos, assim, que gostam muito de mim, eles são bem leves, é uma turma engraçada, que gosta de curtição, de zoeira, e toma uma cervejinha, então, assim, eu tenho, é, todo mundo posta lá uma coisa legal, e manda muita mensagem, muita energia positiva, então eu estou gostando muito, eu não imaginava ter esse tanto de gente nunca na minha vida, eu estava pensando assim, gente, será que vai, vai uns 50 mil, eu estava sem noção nenhuma, sabe o que é sem noção nenhuma? Eu estava, sem noção nenhuma, mas agora eu fiquei admirada, eu estou surpresa até hoje, e como continua crescendo devagarzinho ali, são pessoas realmente que vão conhecendo o que eu faço, que estão curtindo o que eu posto, a minha visão, as coisas, o meu jeito de ser, então está subindo aos pouquinhos, né, mas é todo mundo que está realmente gostando, então eu estou curtindo para caramba. E também, eu acho que, assim, o tempo mudou, eu acho que aquilo que de ver o artista, assim, e o pedestal, e os fans cá, eu acho que isso acabou, ainda mais com as redes sociais, assim, pode aproximar a gente, de vocês, então assim, é muito bom, sabe quando você faz stories, todo mundo ama, adora, posta fotos, uu, meu Deus do céu, vamos lá para a próxima. Assim, em relação, deixa eu voltar um pouquinho, assim, na área de público, dessa área de divulgação, assim, você é muito cautelosa em relação aos públicos, às presenças, a escolher as marcas que você, assim, quer estar aparecendo, quer estar dando o seu nome, e assim, como você administra as propostas que vêm até você? Bom, primeiro eu olho alguma coisa que tem a ver comigo, e que eu acho que vai interessar para os meus fãs também, que eles têm curiosidade de saber o que eles querem, alguma coisa assim. Então, eu filtro mais, tentando ver a idoneidade da empresa também, se é uma empresa séria e tudo, porque eu tenho empresa, e a minha empresa é séria, se vai ser rentável para a empresa, porque eu também me preocupo com o resultado do meu trabalho, não adianta a pessoa querer me contratar para fazer um trabalho para ele, que não vai ser bom para a empresa. Então, se eu vejo que não vai adiantar nada para a empresa eu fazer um publi dele, porque a gente tem um público, né? Então, por exemplo, eu postar uma coisa de neném, de bebezinho, não vai adiantar, o meu público hoje não vai atender. Então, assim, eu tento pegar uma coisa que vai ser rentável para a empresa, que seja interessante para os meus fãs, e que também tem um pouco a ver comigo. É claro que eu também não tiro tudo, porque, como eu falei, eu também quero trabalhar, eu quero conhecer outras áreas, eu também penso no futuro, então, às vezes, eu estou negando uma coisa aqui e depois eu nunca mais vou ter oportunidade de fazer. Então, eu valorizo toda a forma de trabalho. Então, eu não recuso tudo, mas eu tento filtrar mais ou menos dessa forma. E recentemente, assim que você saiu do programa, eu acho que foi um pouquinho depois que terminou, você assinou o contrato com a L'Oreal e entregou, L'Oreal, entregou o time de loiras no CIMP. E ficou loira, maravilhosa. E quando ficou loira, eu já sabia que a L'Oreal já tinha postado sobre algumas informações, que foi uma bom. E aí, assim, como chegou esse convite até você? Como foi isso tudo para você voltar a ficar loira? Porque você era maravilhosa, loira, mulher de qualquer jeito. Eu já, assim, eles entraram em contato, falando dessa formação do time, falaram que eu tinha um perfil e tal, que eles tinham interesse. E eu achei super legal por dois motivos. Primeiro, eu já fui loira, né? E eu tinha vontade, sim, de voltar a ser loira. Tem essa questão do apelido do loirão também, que também me chamava de loirão, principalmente o Breno, que começou me chamando de loirão. Então, eu achava muito legal eu poder mudar o meu cabelo. E, em segundo lugar, é que eu acho que a gente tem que se gostar de qualquer forma. A gente tem que ser aberta à mudança e se amar de qualquer forma. Não é a cor do cabelo, que vai fazer você deixar de ser bonito. Isso, nem nada. Não vai mudar o seu caráter, não vai mudar seus valores, não vai mudar a sua beleza, que a beleza da gente não é só a beleza estética. Então, acho assim, a gente tem que estar aberta à mudança. Você muda o visual, é uma coisa, a princípio choca, eu recebi, gente, você ficou loira, pelo amor de Deus, volta a ser morena, e não sei o que, você era muito mais linda morena. Mas eu acho que, tem várias pessoas também, acho que eu estou muito mais linda, dividiu opiniões, cabelo divide opinião, principalmente de mulher. Mas eu acho que a gente tem que desapegar um pouquinho da aparência, ser aberta à mudança, conseguir se amar de várias formas, porque hoje a gente está assim, perfeito. Chegou alguém aqui, gente. Gente, abriu a garagem, calma. É porque hoje, não, parou já. Porque hoje a gente está assim, perfeito, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, eu acho que a gente tem que se amar, independente da aparência. Então, você mudar o cabelo, se ficar mais bronzeado, mais branquinho, fazer um preenchimento, usar uma lente, fazer o que você quiser, você tem que se amar da forma que você é. Então, eu gosto de mudar. Eu gosto de mudar porque eu sei que a gente está em constante mudança. Até com a idade mesmo, a gente muda. O corpo muda, a aparência muda. Então, a gente tem que conseguir se amar de todas as formas. É um dos motivos de eu ter aceitado o desafio de eu mudar o meu cabelo assim, de repente, é porque a gente pode mudar e pode continuar se amando e se aberta à mudança, porque isso não muda a nossa personalidade, a nossa essência. Isso só vai mudar a aparência, porque acho que o que a gente é vai continuar sendo a mesma pessoa. E assim, Paula, como eu te falei, você é muito comunicativa, você sabe falar muito bem. Você já passou pela sua cabeça assim, que eu sei que alguns já devem ter te falado isso. Já pensou em algum dia abrir um canal no YouTube? Bom, eu não sei, no YouTube eu não sei, mas eu tenho vontade, porque tem alguns temas que eu gosto muito, mas eu acho que eu vou começar, tipo, eu gosto muito de cozinha, eu gosto muito de estar me sentindo bem, de dar dicas para as pessoas, como que elas podem se sentir bem do jeito que elas são, cuidar, investir nelas mesmo. Então, tem alguns temas que eu gosto, mas eu acho que eu tenho vontade de começar fazendo aqui no Instagram, que é uma ferramenta que eu já tenho um pouco mais, eu sou mais familiarizada com isso. E eu acho que se tiver legal, se o pessoal estiver curtindo, aí sim, colocar um canal para falar sobre os temas que as pessoas gostam, alguma coisa. Porque eu não sei, olha, eu nunca vi um vídeo, só clipe que eu já vi no YouTube, eu nunca vi, eu nunca acompanhei nenhum YouTuber, nada, gente, eu sou péssima. Eu conheci alguns agora que eu adorei, que é o Lucas Rangel e a Camila Lourdes, eu conheci ele. Maravilhoso. É, ele é muito engraçado. Só que, se não me engano, eles são mineiros também, né? São mineiros, eu conheci eles aqui, mas, por incrível que pareça, eles são super estourados e eu nunca ouvi falar do YouTube, assim, eu não sabia que eles eram YouTubers. Eu já vi coisa no Instagram, mas eu não sabia que tinha canal no YouTube, porque eu nunca entrei no YouTube. Eu sou meio quadrada com a internet, eu estou aprendendo a mim. Muito, sou péssima. Então, assim, eu acho que poderia ser legal, sim, ter escolhido uns temas legais, assim, que eu gosto, acho que dava para fazer, uma ideia a se pensar. De uma certeza eu tenho, vai ser sucesso, porque tudo que Paula mora em top, mas, gente, é sucesso na cena. Sim, é assim, Paula, vamos atar um pouquinho aos fãs, aos Intocáveis, aos Nopal, porque pensa na torcida, tá? Maravilhosa, sério, gente. Assim, eu que acompanho o Big Brother, desde sempre, eu acho que uma torcida, assim, madura, uma torcida, assim, que ama, que gosta, que ama de verdade, que vai lá, apoia. A partir do momento que eu comecei a divulgar essa live, as pessoas vieram, assim, assim, trocar carinho, trocar tudo de bom, que, assim, eu tô muito feliz, de verdade, obrigada por tudo, gente. E, assim, você tem uma multidão de fãs que sempre, assim, estão com você, assim, o que eles significam isso pra você? Qual o peso que eles têm, assim, pra você hoje? Bom, os fãs, é como se fosse o meu combustível pra continuar com isso aqui, que são as redes sociais. Porque, como eu falei, eu nunca mexi com isso na minha vida antes, não sei usar direito, ainda tô aprendendo, mas eles me motivam muito. E como eu recebo muito carinho deles e muito incentivo, assim, continua, a gente gosta de te ver, eu sei que você tá aprendendo, mas tá legal e tal. Como eu recebo muita energia positiva, eles me movem a fazer muitas coisas, até os meus trabalhos mesmo. Eles pedem algumas coisas que eles têm curiosidade, que eles gostariam que eu trabalhasse. Eu procuro também trabalhar com as coisas que eles gostam. Então, assim, os meus fãs, eles são o meu combustível pra eu continuar fazendo isso aqui que eu tô fazendo de novo. Porque se não tivesse eles, eu acho que eu já tinha parado, porque eu realmente tenho um pouquinho de dificuldade. E eles que me movem a fazer isso tudo aqui. Então, assim, sou eternamente grata a todo mundo que me acompanha, todo mundo que gosta também de verdade, que me manda energia positiva. Sempre eles notam que eu tô mais ou menos, ou que tem alguma coisa que tá me chateando, eles me mandam um monte de carinho, além do carinho que eles já me mandam sempre. Então, eu fico muito feliz, sou muito feliz por eles. Verdade. E, assim, como você lida, assim, com todo esse assédio? Assim, porque, claro que, assim, que todo mundo... É um programa de audiência, assim, nacional. E, assim, como você lidar com esse assédio que você recebe? E, com certeza, você passou na rua e alguém for pra tirar pra dentro de você. Uma hora, como você lidar com todo esse assédio? Antes, eu ficava assustada porque eu não imaginava que a repercussão do programa era tão grande, assim. A gente sabe que passa a nível nacional e tudo, mas eu já assisti o programa, mas eu não tinha Twitter. E eu não era de torcida. Então, assim, eu não sabia como é que funcionava isso, entendeu? Como é que as pessoas eram com o Big Brother. E hoje eu vejo que elas são íntimas da gente que participou do programa. Elas sabem tudo o que a gente gosta, o que a gente faz e tudo. Então, eu tô curtindo essa troca porque todo mundo que chega pra tirar uma foto, que chega pra falar alguma coisa, é porque gosta. Pessoalmente, só chega quem gosta mesmo. Exato. Então, é porque na internet chega todo tipo, mas pessoalmente só chega perto quem gosta. Então, é um assédio muito gostoso, assim. É uma troca de carinho. A pessoa fala, eu gostei de você por causa disso e você me ajudou dessa forma sem saber porque eu me inspirei nisso. Então, isso tudo, assim, é muito bom. Eu não imaginava que ia ser tão legal, mas o assédio é muito gostoso. Eu curto muito. E, assim, você acha que existe uma certa responsabilidade nisso, assim, porque, querendo ou não, você influencia pessoas. Eu acho que existe uma certa responsabilidade de você ter uma cuidado em algumas coisas. Uma certa, não. Eu acho que existe muita responsabilidade, muita mesmo, porque, como tem pessoas que se espelham em você, hoje, tem pessoas que se espelham em mim, nas coisas que eu falo, tudo, eu sinto que eu tenho muita responsabilidade com tudo que eu faço para passar uma coisa boa, para induzir as pessoas a fazerem coisas boas, a fazer o bem, a procurar o melhor para elas, para evitar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de atleta também. Então, assim, eu sempre, eu sou da zoeira, mas eu sou uma pessoa séria. As pessoas sabem hoje que eu sou uma pessoa séria. Eu sou muito séria com as coisas e principalmente com valores e respeito às pessoas e tal. Então, eu acho que toda pessoa que tem a visibilidade que eu tenho, ou maior, ou um pouco menor, claro que todo ser humano tem responsabilidade com isso, mas a gente que, quem tem muita gente que se espelha, que admira e tudo, eu acho que tem a responsabilidade maior. Eu me sinto, primeiro, claro que honrada de ter pessoas que se espelham em mim, mas a responsabilidade é grande sim. E assim, eu acho que foi isso que cativou as pessoas, sabe? você é muito madura, você é muito, assim, forte. Você passa isso para a gente que assistiu o Big Brother. Eu acho que por isso encantou, tá? Eu estou quase chorando aqui, mas a gente prova. Sim, fala assim, você passou do Big Brother, saiu e está fazendo sucesso, mas se você recebesse um convite, você toparia participar de outro reality? Ó, eu ia analisar qual era o reality. Tem alguns que eu acho que eu participaria, outros não. porque o reality em si é bem desgastante, o desgaste é emocional, assim, o físico também desgasta, você se cansa e tudo, mas o desgaste maior é emocional, porque você fica muito sozinho, por mais que você conheça algumas pessoas, você tem afinidade, mas não são pessoas da sua vida, não é uma família, não é amigo antigo, você acabou de conhecer. E quando você está dentro do programa, você não tem referência de fora da pessoa, então você só tem aquilo que ela te fala para acreditar, você não sabe se aquilo é verdade ou não. Então, querendo ou não, por mais que você se aproxime, fica uma sensação de insegurança. Então, para eu entrar num outro reality, agora eu analisaria qual reality seria para ver se eu ia dar conta, porque é muito cansativo, assim, é bem cansativo. Eu acho que é mais cansativo, assim, emocionalmente do que é físico. É emocionalmente. Emocionalmente é muito difícil. Mas se fosse um reality, assim, de casal, você seria? Olha, eu acho que aí seria mais interessante, porque eu teria alguém comigo, no caso seria o Breno, que a gente tem uma afinidade boa, a gente se dá bem, se fosse para provas, a gente é bom de prova também. Então, eu acho que seria legal sim se fosse de casal, eu teria mais coragem de participar. E agora, essa foi a pergunta que muita gente fez, que assim, todo mundo sabe que, como você falou, você é administradora, você é formada e administração. Deixa eu dar uma dica assim, eu travo na hora porque eu sou meio gaga, então eu falo e travo, então, perdão. Sim, que assim, você... Calma aí, deixa eu parar. E de uma certa, você, como eu falei, você é da área da administração. E de uma certa forma, você, assim, nunca fez parte dessa vida que você está tendo hoje, que é essa vida pública. Você tem interesse em se investir nessa carreira pública ou você quer apenas aproveitar esse momento e depois voltar para as suas empresas? Não, eu acho que dá para fazer tudo junto. Isso. Tem vários empresários que têm vários negócios, a gente não precisa fechar nenhuma porta. Eu tenho interesse, sim, em continuar com essa mesma carreira, conhecer mais, poder me aprofundar melhor, ver o que... É claro que eu já tenho algumas coisas que eu já vi que eu não gosto muito, outras coisas que eu já gosto mais, eu já estou filtrando, assim, o que tem mais a ver comigo, mas eu não vou fechar nenhuma porta, não. Eu quero continuar assim e eu acho que a gente tem capacidade, sim, de administrar um pouquinho de tudo, sabe? Sem fechar nada, sem encerrar nenhum negócio. Eu quero continuar assim. Tá bom. Vamos para as perguntas que as pessoas mais enviaram, que é sobre Nopal, sobre você e o Breno, porque pensa em um fã clube que vai lá e faz tudo bem um fã clube guerreiro, um fã clube forte e, assim, antes de fazer o Chico Nopal, tá, Paula? Adoro o Breno, inclusive eu ouvi ele falando que queria participar da live, mas assim que terminar essa com você, a gente pode estar na cama para a próxima entrevista com ele, tá? Entre live com o Breno, maravilhoso. Vou amar. E assim, lá dentro, assim, é tudo muito intenso. E assim, como você saiu, você continuou com o Breno. O que nele, assim, que você viu e, assim, olhou nele que te fez continuar, assim, com ele? Bom, o que eu mais gosto no Breno é que o nosso relacionamento é um relacionamento leve. A gente tem a liberdade de escolher estar junto, sabe? Assim, porque a gente não tem nenhum motivo para estar junto, a não ser a nossa vontade mesmo. Então, a forma como ele encara o relacionamento é a forma que eu gosto de encarar um relacionamento. É um relacionamento mais leve, a gente tem a nossa vida particular, dos nossos amigos, a gente tem respeito um com o outro. Então, assim, o que me fez continuar com o Breno é que eu acho, claro, que eu comecei a me envolver sentimentalmente com ele, eu achei ele um cara incrível, e tal, várias coisas, mas também a forma como a gente se relaciona é um relacionamento muito gostoso, muito leve. E é uma meta de relacionamento que eu quero para a minha vida. eu não quero um relacionamento mutuado, com desconfiança, com insegurança, eu gosto da gente porque a gente é tranquilo, ele tem a vida dele, ele confia que se eu sair eu vou estar ok, ele pode sair, que eu sei, porque eu acho que é mais ou menos isso. Quem quer fazer alguma coisa errada, você pode prender a pessoa que... que ela vai dar um jeito de fazer. Então, a gente tem esse mesmo pensamento, é de viver livre, a gente está um pelo outro, todo mundo, a gente confia um no outro, o que eu gostei mais quando eu saí foi isso, que a gente conseguiu manter um relacionamento leve, mesmo aqui fora, mesmo com toda a pressão, mesmo com tanta de gente falando coisas ruins, na verdade, que as coisas boas são ótimas, as brincadeiras são ótimas, a gente zoa que vai casar, que vai ter filho, não sei o quê. Isso dá uma brincadeira porque a gente está agora recente, mas não dá para falar nisso agora, mas é claro que a gente só está num relacionamento com alguém se você se imagina num futuro com ele, mas sem data, não tem nada. Então, o que eu gostei mais é que o nosso relacionamento é leve, é tranquilo, é uma coisa bem gostosa. E assim, hoje, é uma data importante para vocês dois, não é? É, hoje faz dois meses que a gente está namorando. Dois meses de namoro e assim, eu queria saber assim, o pessoal me mandou muito, muito, muito essa pergunta para falar sobre esses dois meses de namoro de vocês. Eu queria saber assim, o que você mais admira nele, uma característica dele assim, que você fala assim, rapaz, esse menino é maravilhoso, vamos isso nele. O que eu mais gosto do Breno, ele tem um milhão de características, eu podia ficar horas aqui falando, mas uma das coisas que eu mais gosto é que é o bom humor que ele tem, ele é muito bem humorado. Eu não gosto de gente ranzinza, sabe, gente que está de mau humor o tempo todo com cara de bosta, gente chata, eu não gosto. O Breno é muito bem humorado, assim, ele é muito divertido, ele me alegra muito, ele faz muita palhaçada, apesar dele ser um cara sério quando precisa ser sério, mas no dia a dia ele é uma pessoa bem tranquila, assim, muito gostoso estar com ele. E ele é muito carinhoso, o menino, muito carinhoso e muito atencioso, ele repara detalhes, ele faz muito carinho, ele gosta de abraços, não grude, assim, a gente não fica grudado o tempo todo quando está junto, mas ele me dá muito carinho, então eu gosto muito que ele é muito carinhoso, ele é muito amoroso, comigo é muito divertido, ele me faz muito bem, é uma pessoa que só me traz coisa boa. E assim, tá, gente, para o Jnopal, que todo mundo mandou pergunta, não dá para perguntar muito porque a gente já está um pouco, a live já está perto de terminar para não ficar muito cansativa, tá, pelo amor de Deus, não pode cansar a Paula não. Não, eu estou ótima. Tá, então assim, tá bom, então eu vou fazer uma pergunta, a última pergunta de Jnopal, assim, tem alguma música que representa o casal, que representa vocês dois? Uma música assim que vocês... Bom, tem a música, eu tenho uma música que eu gosto, que é a música do nosso primeiro beijo, então tipo, que eu gosto mesmo, eu gosto muito dessa música, porque foi o dia que eu, tipo assim, que eu resolvi que eu queria mesmo ficar com ele, e que a partir dali, eu já estava me envolvida, já estava envolvida com ele, né, mas que eu me permiti viver o que eu estava sentindo foi nesse dia. Então, a música do primeiro beijo, que é aquela, ela sabe, ser sexo, sem ser vulgar, eu acho que todo mundo já sabe. É uma música que eu gosto muito, assim. E assim, agora vamos para o assunto, assim, que, assim, eu praticamente amo, que é signo, que assim, nós dois somos capricornianos, tá, gente? A gente fala que a capricorniana é maravilhosa, o melhor signo para sempre, e assim, e uma característica, assim, muito nítida, assim, no pessoal de capricórnio, é a determinação. Eu acho que isso é uma coisa que tem, assim, acho que você principalmente também tem, e assim, a boa administração de dinheiro, que para muitas pessoas são mão de vaca, mas também a boa administração, sabe, usar tudo certinho. Assim, você tem essas características ou você acha que não? Sim, eu acho que eu tenho as duas. Eu sou bem determinada naquilo que eu quero, assim, para a minha vida, né, os objetivos que eu traço, eu vou ali mesmo atrás disso. E eu também, assim, eu não tenho dó de gastar o meu dinheiro com as coisas que me fazem bem, porque eu trabalho para isso. Mas eu gosto de promoção, eu gosto de olhar as coisas mais baratas, eu uso coisas boas, como eu falei, eu tenho coisas caras, eu gasto meu dinheiro porque eu trabalho para isso. Mas eu não uso só coisas caras, eu não me importo só com a marca, não, é com o que eu gosto. Hoje mesmo eu estava com o look baratíssimo, eu estava conversando com algumas fãs, a blusa, a calça jeans e o tênis deu 250 reais, tudo. Uau! Eu comprei hoje. Super barato, o look, o aerolook que eu postei, depois eu vou até marcar lá, eu vou postar e vou marcar para quem quiser ver. Então, tipo assim, eu gosto de coisas baratas também, então eu tenho um pouquinho na mão de vaca. É do signo. E assim, Paula, eu gostaria de saber assim, como você se vê daqui a cinco anos? Como você se vê quando passar um pouquinho do tempo, você estiver de mais idade? Cinco anos, como você se vê? Bom, eu espero ter aqui nas redes sociais já uma carreira formada, já ter direcionado do meu trabalho aqui, ter conseguido atingir, melhorar, evoluir, atingir um público maior, ser mais centrada nisso aqui, aperfeiçoar nisso. E eu quero também que a minha empresa, eu espero que a minha empresa tenha crescido, consiga chegar meu produto em cidades que ainda não tem. A minha nome é doido. Amém! Eu espero que daqui a cinco anos eu evolua profissionalmente e também sentimentalmente. Eu espero continuar um relacionamento legal com o que eu tenho com o Breno e eu espero estar com ele também. É porque, assim, segredos da fazenda, eu vejo muita vontade de comer, só que aqui não vende. Pois é. Tem que ter aqui logo porque eu não aguento. A gente só tem vontade de comer, assim, ui, boa. E assim, Paulo, com quantos anos você pretende se casar, fixar uma união? Como eu quero ter filho, eu quero ter filho, então eu penso em estar casada pelo menos até os 35 anos. Arrasou. Então, assim, porque eu não tenho pressa pra casar, não, entendeu? Então eu quero fazer várias coisas até o dia do meu casamento. Mas pelo menos até 35 anos que eu quero ter um filho, eu queria ter um filho, assim, mais ou menos nessa idade. É mais ou menos por isso. Eu quero ter filho depois que eu casar. Com meu maridinho, tudo certinho. É, mas isso, vamos, assim, vamos pra última pergunta, mas antes, depois dessa última pergunta, a gente vai fazer um bate-bola jogo rápido, mas é rapidinho. E assim, ano que vem, você, você, quantos anos? 20 e? 9. 29. E ano que você vai fazer 30 anos, uma idade assim, vai ter festão, vai ter comemoração? Vai. Eu quero fazer um festão mesmo pros meus amigos, pra minha família. É, eu acho que é uma idade muito legal, uma data redonda, é o dobro da debutante, né? Então, assim, eu quero, assim, fazer um festão, comemorar muito. Eu sou de comemorar pouco, eu não faço muita festa de aniversário, mas eu quero, assim, já falei isso desde antes do programa, muito antes, que eu quero fazer um festão com 30 anos. Então, espero que dê tudo certo pra comemorar muito os 30 anos. Já deu. E assim, a gente acabou as perguntas, a gente agora vai pro Bate-Bola Jogo Rápido, que são 15 curiosidades sobre Paula, tá? Eu vou falar, você vai me responder o que vai na sua cabeça. Assim, uma cidade preferida? Ah, Belo Horizonte, eu amo a minha cidade. Um lugar que sonha em conhecer? Eu quero muito conhecer, eu acho que é o sonho porque eu acho que tá próximo, a Jericoacoara. Assim, nunca fui, mas disse que é maravilhoso, viu? Ah, pois é. Assim, um prato preferido. Ah, eu amo comida japonesa. Comida que você não gosta, que você não come assim de jeito nenhum. Olha, eu como tudo, mas tem umas coisas que eu acho muito sem graça. Por exemplo, canjica branca, eu não gosto muito. Eu acho, não gosto muito de pamonha, o Breno gosta, eu não gosto muito. E não gosto também não. Mas eu como, mas não é uma coisa que eu falo, nossa, que delícia. Só como se a tome. E uma gula, uma coisa que você come assim com gosto, que você adora comer? Doce. Doce e chocolate, eu não tenho controle, e pipoca, pipoca eu sou sem noção também. Pipoca, pipoca, todo mundo já sabe, pipoca também é uma pipoca pra você comer. Eu sou sem noção, toda vez que eu ver você põe uma pipoca, eu me daria vontade de comer pipoca, eu ia fazer pipoca, só como você, a pipoca queimava, tá? Mas é assim, última compra. Ah, eu comprei hoje esse look que eu falei, o Aerolook, eu comprei hoje, porque eu dormi em São Paulo, eu não levei roupa pra dormir, na verdade, porque eu não ia dormir, mas a festa estendeu, aí eu fiquei lá. Aí hoje eu saí do hotel, eu comprei o look que eu falei, 250 reais, meu look todo, é uma calça jeans, uma blusa e um tênis. Sonho de consumo? Minha casa própria, eu não tenho casa própria, eu moro aqui na casa dos meus pais. Parzade, sim. Loiro ou moreno? Loiro. Ah, tá. Meu Deus. O que queria ser quando criança, assim, quando você era criança, o que você queria ser? Vamos dizer, algum problema? Vamos esperar que ela vai votar. Gente, pelo amor, gente, eu acho que a sala dela descarregou. Ou, gente, ela saiu, mas ela vai votar, espero, né? Ou não, também, mas tadinha, deve ter cansado. Mas eu acho que a sala dela descarregou, gente, que ela saiu correndo. Bora ver se ela volta. Ela foi pegar, eu acho que a sala dela descarregou, gente. Ou caiu, ué. Gente, tá saindo muita gente aqui, eu tô me achando demais. Ô, gente, tô esperando My Love Nopal. Camarote Nopal. Eu acho que descarregou, descarregou, gente. Leandro acabou de falar que descarregou a sala dela. Bora ver se ela vai votar, né? Mas calma, gente, eu acho que ela vai votar. Eu acho que ela vai votar ainda, viu, gente? Os pés não saiam não, pelo amor de Deus. Aí, voltou! arrasou. Oi, meu, descarregou-se ao guardo, oi? Oi, eu descarregou-se, porque o iPhone, eu deixei ele carregadinho pra falar com você. E como ele não tava funcionando, eu fui e peguei o gato, esse outro, ele não tava carregado, não vi, desculpa. paramos no loiro. Paramos no loiro, isso, no loiro que vamos agora, cadê? O que você queria ser quando você era criança? Uma coisa que você tinha, focava, que você falava assim, quando eu crescer, eu quero ser? Eu queria ser jogadora de vôlei. Ah, desde criança, então? É, comecei com 11 anos. Ah, verdade, isso que é determinação, tá vendo, gente? É, cadê? Tô me perdendo aqui, tô tão assim, tá? Eu tô fingindo o costume, mas eu tô assim, por dedos, vermelha, eu vou chorar um bocado. Cor favorita? Ai, Deus. Eu gosto de várias cores, eu gosto de colorido, gosto de várias cores, tipo assim, é, pra batom, eu gosto de nude vermelho, pra roupa, eu gosto branca, preta, pra acessório colorido, eu gosto de roupa vermelha também, ah, vou falar vermelha, gosto de vermelha. É, vermelha. E assim, uma dica de beleza, alimentar bem. Isso. Eu acho que a boa alimentação, ela deixa a pele bonita, cuida do cabelo, o corpo fica legal, você tem saúde, então eu acho que alimentar bem é a dica de beleza. Girl Crush. Vamos olhar, se você olha e fala assim, hum, que mulher maravilhosa. Ah, Cleo Pires, gente, eu acho ela deusa demais. Verdade. Pessoal, linda. E um vício? Eu acho que, eu poderia falar pipoca, sabia? Verdade, verdade. Pipoca, Eu tenho, eu sou, eu sou viciada em pipoca, eu acho. Muito viciada, e quando você fazia pipoca, parece que você sentia o cheiro de casa, era uma coisa, ô meu Deus, pula a pipoca. O que não pode faltar no seu guarda-roupa? Jeans. Eu adoro calça jeans. E agora a última, a música do momento, a música que você tá escutando demais. Ai meu Deus, não sei. Ultimamente, eu nem tô, eu gosto muito de pagode, é o que eu mais gosto. Eu. Juro. Eu sou purinha do pagode, só que ultimamente, eu não tô ouvindo música a hora nenhuma. Eu não tô ouvindo música, porque normalmente eu ouço música, eu ouvia, quando eu tava dirigindo. Eu vendi meu carro, não tenho carro mais. Ou então, quando eu saio, eu vou pra balada. Não tô saindo muito, assim, eu tô saindo menos. Então, eu tô meio por fora, de música. Se eu falar uma música, vai ser véia, aí o povo vai falar, ai Paula. Eu tá desatualizada lá, antes do programa. Tem uma música, assim, que eu postei até no meu stories, um vídeo seu, quando sua mãe fez, a tia Kelly, fez assim, um vídeo de você dançando, essa banda, aquela música, assim, tá escrito, que eu achei uma música maravilhosa. Toda vez que eu ouço, eu li a Paula. Essa música é maravilhosa. Essa música, eu uso ela pra, eu ouço ela pra me concentrar e pra me fortalecer, assim, eu gosto de usar a letra muito mais. Maravilhosa. E assim, eu gostaria de agradecer a você por ter citado o convite, oh, meu Deus, não vou chorar não, tá? Pelo amor de Deus. Por ter citado o convite e ter tirado um tempinho, um pouquinho do seu tempo corrido pra estar aqui com a gente, pra estar conversando. Eu gostaria de agradecer também ao Leandro, que fez essa ponte entre a gente e principalmente, assim, aos seus fãs, que foram, assim, incríveis, que se não fossem eles, nada disso teria acontecido. Porque quando eu joguei a ideia lá, no Twitter, quem vocês querem, assim, que eu seja o primeiro convidado, o povo falou, Paula, 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 Paula. E assim, um beijo pra tia Kelly, que eu acho que era maravilhosa. O tio Luiz, que também é maravilhoso. São duas pessoas, assim, incríveis, que desde quando você estava lá dentro, assim, mostrou ser, sabe? Incríveis. os que é fã mesmo, sabe? E assim, um beijo pra todo mundo que negocia mais antes, pelo amor de Deus, o povo assim, a gente vai mandar tanto beijo pra você que eu vou pedir pra mandar um beijo pro pessoal, assim, é uma cidade assim que ninguém conhece. Eu acho que você nunca, nunca não ouviu falar, assim, Gandu, mandar um beijo pro pessoal de Gandu. Gandu? Isso. Pessoal do Gandu, um beijo pra vocês, meus amores. Muito obrigada pelo carinho, pela torcida, por tudo, ó. Beijo! E também tem, quando eu assisti o programa, assim, eu assisti algumas pessoas que, assim, torceram muito pra você lá no colégio, e assim, que votavam muito pra você. E posso falar rapidinho pra você mandar um beijinho? Claro. Assim, é Mariana. Mari, beijo. Bianca. Beatriz. Beatriz. Mari, Bianca, Beatriz. Isso. Só ela? Só Mari, Bianca, Beatriz, meus amores, muito obrigada pela torcida, junto com o Felipe, ó, um beijo especial pra vocês. Beijo! Também pra minha mãe, que depois ela vai ver isso daqui, que ela tá pedindo toda hora. Cadê ela aí, gente? Tá aqui, quer que eu chame ela? Claro! Mãinha, vem cá, rapidinho. Lógico, foi mandando beijos pra ela, ouvindo. É a realidade. É a realidade. Corre! Ô, misericórdia, vai! Vem! Abaixa aqui e mostra tua cara. Oi, sua linda! Oi, sua linda! Tudo bem, e você? Ele tá muito apaixonado. Ele é um querido, ele é um querido. Eu vou mandar um beijo pra senhora, ó. Bom te ver. Tchau. Filipe, eu também quero te agradecer. Muito obrigada pelo convite. Nosso bate-papo foi muito legal. Só pergunta gostosa de responder. Gostei muito. Quando você precisar, quiser bater um papinho a mais, vou falar pro Breno vir conversar com você. Você vai se divertir, você vai rir muito com ele. O Breno é doido. Eu sou uma pessoa mais centrada. O Breno é doidinho, doidinho. Ele é muito mais engraçado que eu. Você vai curtir muito conversar com ele. Então vou falar pra ele se você quiser chamar ele. Fala pro Filipe, que é muito gostoso o seu bate-papo. Tá? E eu gosto muito, 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 muito obrigado por tudo. Assim, sabe assim, eu tô muito feliz de estar aqui com você. Porque antes de ir do blog, assim, eu sou seu fã. Te admiro muito por tudo. E assim, um beijo. Muito obrigado por ter aceitado participar dessa live. Eu tô nervoso. Tô. Foi super legal. Foi super legal. Eu adorei também. Obrigada pelo convite. Espero que o pessoal tenha gostado. Tá? E assim, eu tô muito feliz. Tô muito agradecida. Essa primeira de muitas. E se Deus quiser, o próximo é Breno. Tá? Se Deus quiser. Vamos mandar. Aí eu vou estar aqui acompanhando pra ver o que esse boca de sacola vai falar aqui. Isso aí. Tá? E assim, se eu fazer pra você puder sair da live, por favor, me segue no meu Instagram, pessoal. Tá aqui, Felipe Barreto Real. Aí eu vi aqui, Felipe Barreto Real. Arrasou. Vou te seguir lá, Felipe. Muito obrigado. Um beijo mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Vamos fazer uma pose pra print. Um, dois e... Arrasou. Arrasou. Eu falo muito arrasou. Beijo. Beijo, beijo. Beijo.